TROP KILLERS VOLATEC MC TCHELINHO REBBAILE Louco na pista, louco na rima, elas vão descendo até o chão Louco na pista, louco na rima, vai escuta o tamborzão Louco na pista, louco na rima, elas vão descendo até o chão Louco na pista, louco na rima, hahaha É quebradeira, deiradeira, eu disse quebradeira pura É quebradeira, deiradeira, vai Sente essa fissura, é quebradeira, deiradeira Quebradeira pura, é quebradeira, deiradeira, vem Sente essa fissura, é quebradeira, deiradeira, é quebradeira pura É quebradeira pura, é quebradeira, deiradeira, vai Sente essa fissura, é quebradeira, deiradeira, deiradeira Vamo quebrar, haha, vai Vamo quebrar, vai Loco na pista, louco na rima, elas vão descendo até o chão Loco na rima, louco na pista, vai escuta o tamborzão Loco na pista, louco na rima, elas vão descendo até o chão Loco na pista, louco na rima, é quebradeira, deradeira, eu disse quebradeira pura É quebradeira, deradeira, vai, sente essa fissura É quebradeira, deradeira, eu disse quebradeira pura É quebradeira, deradeira, vamos quebrar, é quebradeira, deradeira, eu disse quebradeira Pura é quebradeira, deradeira, vai, sente essa fissura É quebradeira, deradeira, 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 deradeira Vamos quebrar, vai Loco na pista Vamos quebrar Loco na pista Loco na pista Loco na pista, louco na rima, elas vão descendo até o chão Loco na rima, louco na pista, vai escuta o tamborzão Loco na pista, louco na rima, elas vão descendo até o chão Loco na pista, louco na rima